Pessoal, eu resolvi abrir um canal do YouTube Gustavo Costa. Vou convidar todos vocês para assistir todas as competições categoria por categoria editada pelo nosso grande Nelson. Vocês vão poder assistir a parte que vocês quiserem. Todas as competições FV Pro League. Valeu! Mister Rio fase 1, todas as categorias fitness vão estar editadas aqui. Vocês vão poder acompanhar uma por uma. E no dia 9 de junho, Mister Rio fase 2. E no dia 11, todas as competições FV Pro League. Réalizante do Clube do Accol Radial. Réalizante do Clube do Accol. Referitando su Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto